A atriz Rita Pereira é pela terceira vez consecutiva o rosto da campanha de uma conhecida marca de sapatoria. Mais uma vez, és a cara ou corpo, os pés desta campanha? Ah, pois parece que sim, para a delusão de todos, eu volto a fazer a campanha, olha, foi o que eles arranjaram a última da hora. Com muito orgulho, volto a fazer a campanha da C-Side, acho que tem estado a correr super bem, as pessoas têm estado a gostar, daí repetirem a mesma manequina, neste caso. Com este look, alguém vai olhar para os sapatos? A primeira escolha é da C-Side e depois a escolha do que fotografar em cada campanha é comigo e com eles, eles têm me deixado, portanto, têm-me dado esse benefício, portanto, têm corrido bem. Como quase todas as mulheres perdeste com sapatos? Espero que mais dias que faça a campanha da C-Side tenha me perdido mais, porque posso calçar todos os sapatos que eu quiser. Iremos lançar outra vez, esta primavera, verão, outros sapatos desenhados por mim para a C-Side. E não podes revelar nada? Não, mas vai ser totalmente diferente do ano passado, isso é certo. E não, mas vai ser totalmente diferente do ano passado, isso é certo.